E você vai dizer, ah, mas eu nunca fui lá fora, ah, mas eu não tenho dinheiro pra viajar, como é que eu faço? Simples. Internet? É fácil? Então tem dois sites que eu digo pra você entrar que são bons. Você vai conhecer gente de fora, você vai treinar o seu inglês, você vai escutar as pessoas, entende? O primeiro é livemocha.com Eu não sei se ele funciona no site ainda, ou se é só o aplicativo, o aplicativo eu tenho certeza que tem. Livemocha Procure isso aí, que é um bom site. E interpals.net Inter? I-N-T-E-R P-A-L-S, pals P-A-L-S.net, não é .com, .net Procure esses dois sites que você vai ver lá, você consegue Escolher o país da pessoa que você quer falar Você vai ver os interesses Então pega gente que tem coisa em comum com você e começa a falar O pessoal é paciente, todo mundo tá ali pra isso Pra ouvir você falar a língua dele E você dá, sabe, não é aula Mas é uma parceria que você faz ali Chama de Tandem Sabe o que é Tandem? É quando duas pessoas se juntam Pra um ajudar a outra a falar a língua dela Daí Tandem E aí